Tu tens mais alcance em duas stories ou num post? Não sei bem. Há uma malta que vê mais stories do que está a ver o feed. E depois o que é que tu queres que o gajo faça? Queres que uma publicidade descarada, que às vezes ainda joga contra a marca, ou pelo menos contra o criador de conteúdos? Se calhar é mais interessante, do nada, eu estar a fazer um vídeo que aparece lá atrás meio refundido, uma merda qualquer, do que eu estar num post do Instagram assim, com uma lata de semol, e tipo a malta passa e vê... Farsola mesmo. Ok, pagaram-te para botar-se assim. Esquisito. Não é bom para ti. Fica... E depois a malta quando te começa a contar como um vendido do carácter, olha o gajo ali a mostrar, agora se mola, amanhã será lá, aqui, na quarta-feira há de ser Coca-Cola e a seguir Samsung. E obviamente quem te segue vai e ajuda. Tu me dás conteúdo, porque eu sigo que é porque tu és engraçado, fazes boas dicas de moda, ou fazes boas... Não sei o que é que tu fazes, mas tens de dar conteúdo interessante para as malta que te segue continuar a seguir. Se de repente tens uma mãozinha esticada com produtos, isto vai jogar contra o... Chama-lhe criador de conteúdos, influencer, e em derradeira instância vai jogar contra a marca que não soube utilizar aquela pessoa de forma séria, de forma inteligente. Porque quiseram que ele fosse só um pódio onde a marca aparecia pousada. Ora, muitas vezes as marcas ainda não perceberam que isso não é boa ideia. E as marcas que querem é que o senhor que tem muitos seguidores estique a mão com o TID. Ora, não é. Isso é estúpido. Porque isso vai jogar contra toda a gente. Naquele dia até pode ser bom, porque o gajo tem muitos seguidores e aquilo chegou a muita gente e o TID ficou contente. Mas se ele fizer isto duas vezes, mais pessoas começam a perceber que este gajo, afinal, é uma entraça para nada. Não vou seguir um gajo que esticava com TIDs. E a seguir já vai ter menos alcance, e a seguir vai ter menos alcance. E o TID, afinal, teve uma campanha desperdiçada e gastou uma pipa de massa naquele gajo. Portanto, qual é que era a pergunta?